Galera o Goku finalmente decidiu se tornar um cara mau, ele vai lutar pra matar e o Moro finalmente vai ser derrotado, será mesmo? Vem comigo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre essa nova fase do Goku, Goku vilão será? Vamos ver Ei Nerd Tranks, Peter aqui, o final de Dragon Ball Super tá dando o que falar né, dando furdunço pra caramba, internet tá maluca, aaaaaaah Goku prometeu que iria lutar sério e finalmente iria matar o inimigo, bom, se você não está entendendo o que eu estou falando, o que está acontecendo, você provavelmente não está compreendo os meus vídeos Dragon Ball Super aqui no canal, então você tem que ficar de olho, isso é por isso que eu falo da sua inscrição, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder e a gente vai falar muito sobre o que está acontecendo nesse mangá agora, que fase boa Mas vamos lá galera, pra quem está por fora, até mesmo pra você que já viu a cena, deixa explicar o que está acontecendo, o Goku ele está lutando contra o inimigo mais poderoso que ele já enfrentou até agora, em todo Dragon Ball que você pensar, esquece Frieza, esquece Majibu, esquece até o Broly, o Moro, o inimigo atual do Goku, ele poderia colocar esses três cara que eu falei agora no bolso, fácil, isso pra você ter uma noção do quanto o cara é forte, lembra que durante o torneio do poder o Goku tava mega poderoso lá e enfrentou o Jiren? Bom e se eu te falar que atualmente ele está muito mais poderoso e mesmo assim ele não foi capaz de vencer o Moro? Bom, calma aí, não foi capaz até agora, porque depois que o Goku tingiu o migate no Goku e completo, ele desceu o pau no Moro, mas desceu bonito, ao ponto do Moro ficar todo arrebentado no chão, implorando pela vida, mas antes disso o Moro fez questão de derrotar todos os guerreiros aí, incluindo o Vegeta que também ganhou um upgrade gigante de poder, assim, ou seja né, o cara tá casca grossa, ai detalhe, o Moro humilhou e quase matou o Goku com o migate no Goku e presságio, aquela forma antes do completo né, mas afinal o que está rolando que deixou a internet louca? Qual o forduncio que está acontecendo? Por que o pessoal saiu dizendo por aí que o Goku iria se tornar um cara mau e finalmente iria matar o inimigo? Tá todo mundo falando isso, bom vamos entender isso agora, no último capítulo de Dragon Ball eles fizeram questão de ressaltar o quanto o Goku é um cara bonzinho, ao ponto de nunca querer matar os inimigos dele né, segundo o próprio Goku ele prefere sempre deixar os inimigos vivos, porque talvez um dia né, os inimigos dele acabem se tornando boas pessoas, é o que ele pensa, todo aquele papo de segunda chance, mudança, sabe como é que é né? Bom, em Dragon Ball isso faz muito sentido, já que grandes personagens como Piccolo, Tenchihan, Yantia, Vegeta, Majin Buu né, entre vários outros aí, eram pessoas mais, concorda? Que acabaram se tornando os mocinhos e acabaram se juntando aos guerreiros Z, eles são praticamente guerreiros Z hoje, praticamente não né, são, o Piccolo por exemplo era tipo um mal em pessoa, ele era um baita de um vilãozão, ele nasceu na família do mal, mas depois que ele assumiu a paternidade do Gohan ele acabou se tornando um mocinho, já lutou várias vezes inclusive para proteger a terra, inclusive já chegou até a se sacrificar para proteger o filho dele, o Gohan! Mas o Gohan não é filho de... Cala a boca! Bom galera, o capítulo 63 de Dragon Ball fez questão de enfatizar esse ponto do Goku, mas já no capítulo 64 aí as coisas ficaram um pouquinho diferente, tipo significantemente diferente, depois que o Goku deu uma surra no Moro, o Goku perguntou para o Jaco, ei Jaco, o Moro é um prisioneiro condenado à morte, certo? Inclusive essa é a mesma pergunta que o Vegeta fez para o Jaco antes, o Vegeta também tinha perguntado se ele podia matar o Moro, e o Jaco disse o seguinte, pode sim, manda bala parceiro, o Moro já era para estar morto, ele só não morreu até hoje porque ninguém da Patrulha Galáctica conseguiu dar um fim nele, o Vegeta então decidiu dar cabo no Moro, mas e o Goku? Depois que o Jaco permitiu que o Goku desse um fim no Moro, o Goku disse, ok, então a partir de agora eu vou lutar como um terráqueo. O que ele quis dizer, vou lutar como um terráqueo, um cara daqui do nosso planeta? E foi exatamente essa frase que fez a galera da internet ir à loucura e pensar, agora o Goku vai lutar como um terráqueo, ele vai lutar para matar, o Moro está ferrado. Muita gente pegou essa frase que ele ia lutar como um terráqueo e interpretou dessa forma, mas será que é isso mesmo, galera? O Goku vai fazer isso e ir contra o próprio pensamento dele? Bom, para a galera que ficou animada com esse pensamento, eu sinto muito informar, mas eu acho que não é bem assim. Pensa comigo, por que diabos o Goku diria que ia lutar como um terráqueo? Bom, vamos tentar entender isso, ok? Primeiro de tudo, a gente sabe que o Goku não gosta de matar os inimigos dele, mas o Goku já matou várias pessoas. Eu, inclusive, fiz um vídeo com todos os inimigos que o Goku já matou. O link vai estar aqui no card, editor. Vai ter tudo o seguinte, assiste lá depois. Bom, a gente sabe que o Goku não gosta de matar os inimigos, ele é meio Batman, né? Por que seria diferente agora, entendeu? Por que diabos ele disse essa frase? O que eu entendi disso foi o seguinte, o Goku não vai matar e não quer matar o Moro. Isso vai contra o pensamento que ele compartilhou com o Meros. E, sinceramente, eu não acho que eles dariam tanta ênfase assim para esse momento, para depois o Goku ir lá e fazer algo totalmente contrário. Para que eles iam dar ênfase nesse momento? Tipo, não faz sentido, né? Mas então por que diabos o Goku rasgou a camisa e disse que ia lutar como um terráqueo? Simples. O Goku, como um patrulheiro galáctico, teria que cumprir as ordens. No caso, sentença o Moro à morte e executar isso, entendeu? No próprio capítulo, o Goku chegou a dizer que naquele momento ele era um patrulheiro galáctico, né? Mas depois ele disse que lutaria como um terráqueo, justamente para não precisar ter que matar o Moro. Olha isso, cara. Para mim está bem lógico isso. Vai que eles mudam tudo, mas para mim está bem lógico. O Goku não quer ter a responsabilidade dele mesmo ter que matar, ter que dar um fim na vida do Moro. Mas vamos lá, eu posso ser sincero? Não. Como não? Bom, enfim, vamos lá. Eu particularmente acho que a luta não vai acabar agora. E sabe por quê? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Primeiro, o Goku certamente vai perder o Migate no Goku. É exatamente nesses momentos que a gente tem certeza que vai dar tudo certo, porra, que esse tipo de coisa acontece. O jogo está sempre virando em Dragon Ball. Vocês sabem disso. Vocês são um macaco velho em Dragon Ball. E não só isso. Ainda existem mais outros dois fatores importantes. Primeiro, o que diabos o Majin Buu vai fazer? Não é possível que eles vão simplesmente descartar o Majin Buu. Depois de terem, né, criado todo um hype em cima dele na habilidade dele de selar magia. Segundo, e o Kuririn? Vocês lembram que o Kuririn estava carregando uma bolsa de semente dos deuses? Pode ser que ele ainda vá usar elas. Pode ser que o Goku perca o Migate no Goku e fique a ponto de morrer com o Moro querendo destruir a Terra. Aí o Kuririn pode chegar no último segundo e dar uma semente dos deuses para o Goku e ajudar a salvar o dia. Como sempre, né? Sem falar que ainda a gente tem quem. O Vegeta que, sinceramente, teve um papel bem pequeno para todo o hype que foi criado em cima dele. Será que o Goku vai matar o Moro? Vai lembrar que eu não sou o dono da verdade, ok? Foi só o meu ponto de vista e minha interpretação sobre o que está acontecendo. Comenta o que vocês acham aí. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque senão você não pega os próximos vídeos de Dragon Ball. Esse capítulo abalou geral, abalou as galáxias. Eu vou continuar trazendo, então preciso de você aqui no canal. Obrigado de coração, você mora aqui. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí